A luta pelo piso, vereador Nigueu, vereador Normando, foi uma luta árdua e nós conseguimos aprovar, através do Partido dos Trabalhadores, que nos ajudaram, a maioria de todos os partidos e hoje nós temos um piso nacional, uma lei nacional que faz com que o professor seja reconhecido, só que infelizmente acontece uma coisa trágica e traumática, muitos governadores foram à justiça para impedir que essa lei entrasse em vigor, uns falando que não tem condições financeiras para poder dar um salário digno para o professor, pasmem, e outros não querem tirar o professor da frente do aluno, sendo que nós ganhamos com suor, com luta, um terço da nossa jornada semanal, para podermos preparar o trabalho, materiais, corrigir provas e nos capacitar nesse um terço da nossa jornada. O governador do estado de São Paulo, que é do PSDB, governador Alckmin, é lógico, vendo o próprio governador do Rio Grande do Sul, que é do PT, o Tarso Genro, que foi à justiça e recorreu para não pagar os professores, o fez também no estado de São Paulo. para não usar um terço da nossa jornada fora da sala de aula. E aí nós somos a justiça também, e ganhamos. E hoje o governador é fora da lei, ele está descomprindo a justiça, porque para o Pinheirinho, lá em São José dos Campos, ele obedeceu uma luminária de um ladrão, de um nage de narras, dono de terra, ninguém sabe de que forma, daquelas terras do Pinheirinho, e massacrou aquela população de São José dos Campos. Massacrou. Tem corpos ainda que não apareceram até hoje. Agora, para cumprir a lei do piso, ele tripudia. Então amanhã entramos em luta, em greve. 14, 15 e 16. E no dia 16 estaremos no Palácio do Governo. Vamos fazer uma assembleia, um Palácio do Governo, lá no Monumbi. Vocês se recordam do que aconteceu a última vez que nós tentamos fazer uma mobilização na porta do Palácio. Espreia de pimenta, bomba de efeito moral, e bala de borracha. Diferia de muitos professores. O governo do PSDB é violento. Essa que é a questão séria. E atinge trabalhadores da educação. Vejam só, que tristeza. Aquele que ensina os filhos dos trabalhadores. Aquele que tenta dar qualidade de ensino neste país. E depois nós queremos que os alunos nos respeitem na sala de aula. Se o próprio Governador do Estado não nos respeita. Essa é uma questão muito indigna para nós, trabalhadores em educação. Jornal DBC Web. Jornal DBC Web. Jornal DBC Web. Abertura